Música Alô galerinha massa, o que que tá falando, sou eu mesmo, Mike Show, MS, eu me vou Só lembrando que eu tô fechadão, é moral aí meu parceiro, o Itamar CEDES, oficial viu Atenção no cara aí, que o cara é estouro, aquele abraço, valeu Vem que vem com o MS, que eu não se garante Vamos que vamos parceiro, já já só, fazer mais um aqui com exclusividade MS Detendimentos, vamos que vamos Você é mais um aqui, tá no nosso mais novo CD Vem que vem papai, vem com o MS, que o garoto se garante Há uma chance de a gente se encontrar Há uma porta pra nós dois, em algum lugar Quando o homem e mulher se deixam levar Não há porta que o separe Há uma chance que o de nós vai uma porta Ou vai, ou vai, ou vai, que ninguém vai impedir Ou vai, quando o homem e mulher se deixam levar É fácil de me ver mais É uma estação onde o trem tem que parar Tá na contramão, esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Mas é só assim Que se pode inventar O amor Já já sou Vem, neguinho Há uma chance da gente se encontrar Ou vai, 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 ou vai Há um beijo que ninguém vai impedir Quando homem e mulher se deixam levar É fácil de viver mais Há uma estação, onde o trem tem que parar Tá na contramão Pra poder seguir Eu acho que eu tô apaixonado Mas é só assim Vamos fazer assim, quem sabe aprender, vamos fazer É uma estação, onde o trem tem que parar Tá na contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Mas é só assim Que se pode inventar O amor Vamos que vamos, pastor Jajá Fazer mais um aqui com exclusividade M.S. Entendimentos Bateu a porta na minha cara e diz que vou embora Sem pensar em nada, você jogou fora Nossa história, o amor que eu te dei Eu nos dei vinte e quatro horas Tem notícias suas Temos bocas espalhadas no meio da rua Coisa feia, essa sua loucura É assim ou vai? Foi infantil demais Você passou da conta Me explica esse seu desespero Se entregando a outro tão cedo demais Tava confiante Voltou aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora diz quem ama O problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender de minhas lágrimas não É que lá fora não achou ninguém melhor que eu O problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender de minhas lágrimas não Se entregando esse cedo desespero Aí já já sou Ficava confiante Voltou aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Agora descobriu quem ama O problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender de minhas lágrimas não É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Agora descobriu quem ama O problema é seu Tá chorando Acho melhor parar Se depender de minhas lágrimas não Se afogar É sou melhor parar Se depender de minhas lágrimas não Se afogar Já já sou Vai Repertório novo Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio Passando frio não quer que eu te esquente Teu celular tá sempre desligado Parece até que a descobri no ar Vem saber o que tá se passando O seu descaso está me matando Aí ó E aí ó E aí que descobri Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você está sendo covarde Covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi Entrando no motel Quando te vi entrando no motel Tô me ouvindo e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na Já já sou Me dizem que não Por que você não terminou comigo Me viu aqui me expulsar o ridículo Será boa Era só falsidade E como teve essa Mas foi aí que descobri Eita Pra ver se anda me trair Será? Mas se isso for verdade Você tá Leror do gato O tempo todo Faz o sinalzinho que tu levasse Vai Quando te vi Entrando no motel Minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na Cidade Me diz então Por que você não terminou comigo E quem é que me expulsar o ridículo Não era amor Era só falsidade Quase morri Quando te vi Entrando no motel Minha vida e destruiu o céu Todo mundo deve saber na Me diz então Que você não terminou comigo Como aqui me expulsar o ridículo Não é na boa, é na sua falsidade Como teve essa coragem